Governo local, Apelaba Juventude Sira, a tu participa e a formação não formal, a saia habilidade no Né Compete e a Mercado Trabalho. Administrador município Elio, Abel da Consenção, Apelaba finalista ensino secundário Sira, Né Bela Continua e Ensino Superior. Tem que aproveitar curso não formal e a Centro de Juventude, onde eleva conhecimento no Né Bela Compete e a Mercado de Serviço. Completa o curso humano para a Né Bela Joventude Sira, lá os deus de escola formação. Sira remata até a SMA, que ela consegue continuar na Universidade Sira, então, eu sou Centro de Juventude de Leone, e tenho um tipo de formação hoje, Sira bela acesso, mas não é, ela completa a minha habilidade, ela bela completa a campo de trabalho, se a Bela Maga, acessor de Leone e a Município. Manazer Centro de Juventude e Município Elio, Zé Volentinha Teten. Juventude tem que capacitar-se e a curso não formal, onde contribui para o processo de desenvolvimento nacional. Com essa resolução para desafio de todo o governo, nós temos uma parte toda da religião militar e do mundo. Então, a Centro de Juventude e o Serviço Voluntário, são muito famílios do município, que é o Zé Rebo, Eu sou o professor de Alho, eu sou o professor de Alho, que é um programa de escola de trabalho. Eu sou o professor de Alho voluntário, mas eu sou o professor de Alho para os professores de Alho para o Distrito de Alho para o Distrito de Alho. Enquanto a formação de Alho durante o Centro de Juventude do município, Alho facilita a função de se garantir em inglês, de Japão, computadores, liderança, alfaiate, nos salários. Essa formação aqui consegue produzir uma juventude louco-quidada em pedaço da ONG e administração pública ONG no balão criacampo-serviço da ANRASIC. Esse município é Leu, Tomé Fernandes, RTTL.